E hoje foi realizada a transferência para a União do terreno que vai abrigar o Museu Nacional da Memória Afrodescendente, que será criado para contar a história do povo negro brasileiro. A ministra Marta Suplicy falou sobre a importância de se valorizar a cultura afrodescendente. A identidade do brasileiro é muito marcada pela nossa comunidade afro e que todos os DNAs mostram que uma grande parcela, se não for maioria, a maioria da nossa brasilidade é afrodescendente. E isso não é suficientemente exposto, nós temos que resgatar essa história com esse museu e resgatar também a autoestima da construção de um Brasil por mãos negras.